Olá os amigos que acessam o canal que é hoje a gente vai fazer a ativação agora do cartão vamos ver como é que ativa o cartão do BTG a senha escolhida na contratação do cartão agora a gente vai ativar o cartão dependente vamos lá pronto os cartões já foram ativados é bem simples né ele só pede o CVC mas ele pede ele só faz se botar se ele escanear meu rosto porque ele faz um scanner em 3D né que é uma pequena filmagem do rosto ele só permite com a filmagem do seu rosto tá é isso aí gente é bem fácil fazer eu tenho parceria com o PagSeguro quem quiser alguma máquina do PagSeguro é só acessar os links que eu deixo no canal executar sua compra e ser feliz Moderninha de Mato com câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional Android 4G Moderninha X também e depois eu vou testar os cartões passo numa máquina minha faço o teste para mostrar vocês o cartão passando o crédito no cartão tá e PagFone também são sete máquinas de PagSeguro eu deixo o link do mercado PagSeguro com câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional Android 4G vamos em frente coisas vão acontecendo tamo juntos e um abraço aí a todos e aí